Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki Indratuba E nesse vídeo aqui eu quero dar uma dica pra você que indiretamente tem a ver com violinos, com cordas e tudo mais Sobre cartão de crédito Bom, antes de começar não se esquece, deixa o seu like, comenta, curte, compartilha, assina o canal Clica no sininho pra receber as notificações, isso é muito importante pra nós, ok? Bom, tem o canal Estação For Streams aí na descrição do vídeo Vai lá, dá uma força, segue a gente lá, tem muito conteúdo bom Você vai gostar, eu tenho certeza, se você toca violino, viola ou violoncelo, certo? Vai lá, curte esse canal, tem muita coisa boa E também tô pedindo uma força sempre pessoal Dá uma força no canal do Guilherme, Guilherme Sander, meu filho, 8 anos, violinista Tem postado as músicas, ele tocando, tem o Instagram dele, tá tudo aí embaixo Dá essa força, segue lá, curte, compartilha Capricha daí que a gente capricha daqui Bom, Ricardo, o que você vai falar de cartão de crédito? Agora esse canal seu aqui virou de... sobre finanças? Não, não virou Mas eu vou te dar uma dica, porque tem muita gente que fica falando assim pra mim Ah, e eu não... que site que você compra corda, Ricardo? Falou, ó gente, tem site assim nos Estados Unidos pra comprar corda Ah, mas eu não tenho cartão de crédito Poxa vida! Então essa é a dica que eu vou te dar Pra você arrumar um cartão de crédito internacional Que é o que você precisa, um cartão de crédito internacional Com aquele selinho international, tá bom? Você vai nas lojas Renner Sabe lojas Renner? Não sei se aí no seu estado tem ou não Mas provavelmente tem, nas cidades grandes Sempre tem, tá bom? E shopping, são lojas que tem em shopping Então uma dica é essa Na loja Renner você consegue fazer um cartão de crédito É claro, nós estamos falando de um cartão de crédito Todas as dicas que eu te der Se você não tiver com o nome zeradinho lá Sem pendência nenhuma no seu nome Se você não tiver assim, você não vai conseguir, tá bom? Mas se você tiver com o nome um dia Você consegue ter um cartão de crédito internacional Lá nas lojas Renner Então vai lá, você faz o cadastro Eles te dão um cartão sem comprovação de renda Eles já te dão um cartão com limite, sei lá De R$200, R$300, R$400, alguma coisa assim Certo? E aí você vai fazendo comprinhas ali E o seu limite vai aumentando E aí com esse cartão você pode comprar Cursos pela internet, parcelado Você pode comprar cordas fora do Brasil Em sites que conseguem entregar no Brasil Então no eBay você consegue comprar Na Amazon tem produtos que entregam no Brasil Tem produtos que não, lá está escrito Então Amazon.com, no eBay Enfim, diversos outros sites, tá bom? Então pensa nisso Outro jeito, outro cartão internacional Que você pode ter É o Nubank Nubank, um cartãozinho roxo Então você pode pesquisar aí Nubank B-A-N-K Cartão Nubank Você procura sobre ele Você consegue se inscrever É um cartão totalmente digital Certo? Não é de algum banco Não é tudo digital Você recebe o cartão físico, tá bom? Você põe lá sua renda Eles fazem uma análise do seu crédito E aí é tudo isso virtual Você se inscreve, manda lá Eles analisam e falam assim Olha, você foi aprovado para ter o cartão Aí eles te mandam E aí você tem o cartão É um aplicativo Você controla tudo pelo aplicativo Esse é muito legal esse cartão Porque eu acho bacana a opção que ele tem De às vezes você compra Faz uma compra parcelada Vamos supor, dividir em 10 vezes Alguma coisa que você comprou E aí tem juros naquela compra Foi cobrado juros E você pode antecipar essa compra Antecipar o pagamento, desculpa Então se você dividir em 10 vezes Mas você quer pagar duas por mês Você consegue Se você quiser Ah, eu recebi um dinheiro agora Eu vou pagar já logo 3, 4 parcelas daquela compra Para aliviar o meu limite do cartão Enfim Qualquer propósito que seja o seu Tá bom? Então eu acho bem legal Outra dica também São as contas digitais Tá? Então tem a conta do Banco Inter É digital Tudo digital Você é um aplicativo Você abaixa lá Inter Conta Banco Inter E aí você preenche tudo lá Você tem o seu comprovante Em 20 minutos Você tem a sua conta aberta É uma conta que não tem taxa Para transferência Tá? E você tem uma conta digital Então, ai nossa, para mim é difícil Eu não tenho conta no banco tal Eu não tenho conta nesse... Abre uma conta digital É tudo pela internet Ok? Então, cartão de crédito Geralmente, às vezes Pode ser meio difícil Você conseguir no banco Mas, nessas lojas Loja Renner Loja C&A Tá bom? Riachuelo Essas lojas te dão Um cartão de crédito Com limite não tão alto Mas que você pode utilizar Para comprar suas cordas Parceladas pela internet Ah, Ricardo Comprar corda parcelada Pela internet É bom? É uma opção Porque você não usa corda Durante alguns meses Então, por que não Você comprar corda Em... Sei lá Minha corda dura 4 meses Vou comprar uma corda Parcelada em 4 meses Vou pagar por mês Que eu uso Aquele tanto de valor Aquele tanto de dinheiro Para poder usar corda Tá bom? E aí, para isso Você pode comprar Parcelado com um cartão de crédito Essas são algumas dicas Se você pesquisar Tem muitos mais cartões Para você poder Utilizar esses cartões De modelo de aplicativo Que nem o Nubank Que eu falei Existem outros também Tá bom? Ah, detalhe do Nubank Uma coisa ótima do Nubank Para você Não tem anuidade O cartão Nubank Não tem anuidade Não tem aquela taxa Que você paga todo mês 10, 20, 30, 60 Tem cartões de 80 reais Por mês anuidade Então, não tem Isso é ótimo Você não tem um custo Todo mês Sem estar usando o cartão Tá bom? Espero que você tenha gostado Vai na descrição do vídeo Segue os canais Que eu estou indicando Dá essa força para a gente Instagram Segue a gente lá Capricha daí Que a gente capricha daqui Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto